Salve rapaziada, um abraço pra vocês, tô de férias né, mas não posso deixar de informar vocês Eu até falei que ia me desligar de tudo, mas eu não consigo não, gravei alguns vídeos, vou publicar aí a partir da segunda-feira que vem Mas cara, infelizmente o volante Dionísio foi constatada aí uma lesão grave nele, LCA, ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho Infelizmente, porque é um grande jogador, é uma ótima pessoa e é mais um LCA no Vitória, todo ano é isso gente O que tá acontecendo rapaz, o que acontece, todo ano um jogador, pelo menos um jogador sofre dessa lesão Já tem um tempo que isso tá acontecendo, se a gente for pegar a lista aqui de cada ano quem sofreu LCA, são vários Meu Deus, o que tá ocorrendo né, qual o motivo pra isso ocorrer né É difícil de a gente explicar, até talvez clinicamente, não sei se seria até impossível Afinal, trata-se de uma situação que ninguém espera, ninguém quer, pá, mas o piso do gramado Mas nesse caso, ele sofreu uma porrada no treino, segundo eu tomei conhecimento Foi um choque que ele teve com o adversário, jogador do Itabuna E a retorno do Dionísio só no meio do ano, lá pra agosto Infelizmente, fico muito triste, tô arrasado aqui porque é um batalhador Poxa, é um cara que voltou antes pra fazer os treinamentos e acontece essa questão né O que é que explica isso né gente, nada, não tem o que explique Mas é torcer pra que ele se recupere bem e retorne da mesma maneira que ele estava jogando até essa pausa né Mas é isso aí galera, é só gravar esse vídeo mesmo, falar com vocês Bom, sem mais É um vídeo que não dá nem pra pedir like, dá nem pra pedir pra se inscrever Só pra informar mesmo, viu E torcer pra que ele se recupere o melhor possível Valeu